Tínhamos prometido a todos vocês Fábio Paim, a nossa estrela Conta-me mano Antes do estrelato Tu inícios A tua origem, como é que foste deparar o suporte? Com certos anos, não é? Com certos anos De famílias humildes Como até hoje Para fazer aquilo que eu mais gostava Que é a jogar bola E daí um olhar Viu-me no treino E gostou Acho que quem é ligado ao futebol Conhece Jogavas onde? Na equipa do bairro Na equipa do bairro Como toda a gente sabe Normalmente não se tem muitas Coisas para fazer E é um lobby E graças a Deus Com esse talento Com esse dom Depois foste Foste lacerado por ele Foste viver Para a academia Não, não, no estádio antigo ainda No José de Alvalar Ainda era José de Alvalar? Aquilo é como tudo O princípio Aquilo era um estádio Tinha quartos Tinha lá uns quartos E a gente ficava lá Não tem nada a ver Que há aquelas academias agora Que é tudo organizado Tens vão de comer Tens vão de dormir Tens tudo ali Então tinhas deslocado todos os dias para lá? Não, não, não Tipo quando ficavas lá Mas tinhas que comer fora Em restaurantes Que dava o patrocínio Na nossa hora Mas a gente saia Só era dormida Só dormida Era quartos Tipo Como é que eu falei? Pensão, não é? Ficavam todos num... Para mim foi normal Porque... Para mim foi normal Porque eu também vim de um meio Que... A nossa meca é o nosso apoio, não é? A nossa meca é o nosso apoio E ali era igual Ali a gente tinha uma pessoa Que cuidava de nós E nós éramos uma família Já vinha de um meio assim Um bocadinho parecido Mas para mim foi... Foi fácil Foi fácil A dinâmica Sim, sim Foi fácil Foi super normal Para quem não conhecia isso E não conhecia essa maneira Era um bocadinho mais... Mas para mim foi... Foi normal Foi normal Mas acaba por ser Bastante precoce, não é? Normalmente com essa idade Não vão logo... Não, não Eu não posso não fazer isso Porque para mim foi normal Agora, por exemplo Vejo o meu filho Eu tenho um filho de 12 anos Eu o acompanho Ele também joga a bola Mas é diferente É diferente Porque eu acho que agora Como se criam os miúdos É diferente Da minha altura Da tua altura É diferente Tem mais dependência dos pais Agora Agora As mães fazem tudo O telefone Eles sabem tudo Na nossa altura não Se tu disseres ao teu filho Para sair de casa Com 10, 11 anos É uma luta Vai... Vai... Vão dizer Essas coisas... Como é que tu dizes? Agora tem proteção, não é? De... De... Não pode gritar com o teu filho Não pode gritar com o teu filho Porque aí já é psicológico Porque aí já é psicológico E... Já estás a fazer bullying Na minha altura eu já tenho isso Na minha altura eu já tenho isso Na minha altura a gente tem que ir para a luta E vamos para a luta Construir esse outro tipo de mentalidade, não é? Eu penso que sim Na minha altura é... Naquela altura Agora é mais fácil É mais oportunidade Agora é mais fácil Agora é mais fácil Agora... Qualquer miúdo vale um milhão Qualquer miúdo é... Nessa altura é mais fácil É muito mais fácil Naquela altura tu com 7 anos já te destacavas Com quantos? Com... 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 Com 7... Não, 7, 8 anos Foste selecionado pelo... É, pai, mano, já tinha ali Alguma coisa diferente É que eu lembro É o que eu tô até hoje É de ver jogos Estas nas camadas jovens Diferente Diferente E tal Mano, como é que eu vou dizer? Pintar todos Eu vou pedir desculpa à minha mãe, né? Não foi o meu asveio, né? Não, mas, mano É fome, mano É vontade É... São coisas diferentes Mas também é dom Eu nunca passei necessidades, nunca. Até hoje tenho que agradecer à minha família por estar aqui, mas essa semana é diferente, não tem nada a ver, com os meus não. Tu sentiste que na altura ias fazer carreira de futebol, tiveste o apoio da tua família? Não, sempre, sempre. Até hoje, é o que eu estou a dizer, no bem, no mal, no bom, sempre. Isso é super importante. Sempre, sempre, sempre. Mas eu nunca pensei que poderia ser alguém no mundo de futebol. Aquilo é, como é que se diz, é um óbvio, não é? É uma coisa que eu vou... Sim, inicialmente. Agora não, é o que eu estou a dizer, a tecnologia é bom, é bom e é mal. Porque agora as pessoas já sabem que todos querem ser cristianos, todos querem ser Mérsis, Neymar, mas as coisas não só serviram. A realidade é que, alguns vão conseguir e eles não vão conseguir, mas nem toda a gente vai chegar nesse nível, não é? E eu acho que os pais hoje em dia... Muita pressão, não é? Exatamente, exatamente. Eu nunca tive essa pressão. E querem viver, querem que os filhos atinjam o que eles não vão conseguir. Exatamente, exatamente. Por isso é que eu digo, eu... Deixas o teu filho desfrutar. Não, ele faça o que ele tem que fazer. Agora, claro que eu passo-lhe um bocadinho aquilo que eu passei, não é? E ele sabe, por causa da internet, por causa de tudo, infelizmente não tem tudo, não tem tudo aquilo que eu fiz, para que estivesse. Se eu estivesse, na minha altura, ou cá agora, para os meninos, eu poderia ter feito muito mais, e teriam muito mais, e as pessoas teriam muito mais. As pessoas hoje em dia conhecem, é muito graças à internet, os poucos que têm. Sim, sim. Não é? E, pronto, a internet é um meio muito, muito forte que é para a gente mostrar o mundo. Hoje em dia, os próprios agentes fazem uma coletânea, não é? De momentos. A vida, irmão. E fazem o... o making of. A vida, que nem sempre é o... Exatamente, é tipo, as melhores inspirações que ele teve, de compilação, e mostra. Sempre é o certo. Mas, portanto, é... Como é que os clubes contratam assim às escuras? A confiança é cega nos empresários? Não posso falar sobre isso, porque eu não sei. Não sei empresários. Mas, na minha altura, os agentes iam ver os jogos, não é? E quem se destacasse mais, eles queriam para eles, não é? Já. Como é que funciona? Agora, agora é o amigo do amigo, é o diz que não diz, é... Como é que funciona na tua altura? Na minha altura, é também, irmão. Tu és jogador, é jogador. Mas, teu primeiro empresário, quem foi? Não te lembras? Peraí, o meu primeiro empresário... Acho que foi Jorge Santos, não é? Foi Jorge Santos, já. Foi Jorge Santos. É um sujeito que eu tenho muito... Muito querer até hoje. E falámos algumas vezes, não é? E, portanto, eu tinha... Peraí, se não me engano, quantos? Dez anos, não? Dez anos? Dez anos? Dez anos? Dez anos? Mamãe que a altura, dez anos... Com dez anos já tiveses empresário. Era o Nokia? Como é que é? 3310? 3310? 3310, jogo da... Que era o Stokos de Gama na altura, não é? Mano, então... Altura 3310, agora é... Para se ingrar no futebol é essencial ter um bom empresário, não é? Atualmente, sim. Atualmente, se tiveres um bom empresário... Muita coisa acontece. Como é que... É normal um jovem de dez anos já ter empresário? Ou é só mesmo situações como tu? Que era um talento fora de sério? Eu já vi... Já vi, não é? Porque eu acompanho mais vezes algumas coisas, não é? Às vezes, dez, onze, doze anos... Um milhão, não sei para onde... Não vou falar novos, não é? Não vale a pena, não é? Sim, isso sim. Mas, mano... Imagina eu... Então a gente vai falar sobre mim... Com dez, onze anos. Hoje em dia... Já eras uma transferência de vinte e cinco anos. Não, era milenário. Com dez anos. Com milenário, fico ganhando. Também, fico gasto e fico ganhando, mas... Mas, não... Agora, tudo acontece muito rápido. Tudo acontece muito rápido. Mas também já tem outras bases... O que é que será que mudou esse paradigma? Porque eu lembro da nossa altura... Até havia pouca aposta no jogador português. E hoje em dia... Existe uma valorização do... O jogador português tem... O que é que mudou? É a qualidade mesmo, é... É a qualidade, não é? Porque eu estou no futebol mundial, não é? Dos melhores do mundo são português, não é? Treinadores, jogadores... A nossa seleção tem os melhores jogadores e as melhores equipes. A gente, somos um país pequeno, mas temos muita qualidade, não é? Muita qualidade por isso. Mas é o que eu estou a dizer. Eu sou desta geração, não é? Mas mudou muita coisa, não é? A tecnologia mudou bem, mudou muita coisa. Porque agora tem os canais, não é? Tem canais da Federação... Canal 11, não é? Eu não podia falar... É engraçado, tinhas falado no... Estavas com o Malheira há bocado. Eu no outro dia estava com o João Canal 11, eu estava a jogar na seleção de Portugal... Não, não, no sindicato. No sindicato dos jogadores. Já vou mandar um abraço para o evangelista que me ajudou muito, não é? Que é um senhor que já pode viver, não é? Que eu disse... Olha, traz que é o Malheira! Não, o Malheira! Está ali! É o que eu estou a dizer, mas agora tu tens isso. Tu tens muita coisa que mudou. Isso é um apoio para... Mas também... Mano, eu tenho que ser humilde, quando eu não tenho que ser humilde, eu tenho que... Mas foi muito por causa também derivado da minha história, não é? Que eu já parei de jogar há muitos anos. Aparci na televisão já há muitos anos, não é? Por isso é que eu estou a dizer. Eu aceito, eu aceito também um bocadinho para passar um bocadinho da minha história, não é, mano? Quase que é importante algumas histórias. Tu és um exemplo e... No bom e no mal. É o que eu te digo. No bom e no mal. E... E... Tu tens uma referência para nós na autoestima, está a dizer? Não, mas sou. Porque... Não era, sou. Exato. Porque eu ainda estou vivo. Sim, sim, eu estou a dizer... Não é tipo, é isso que tipo, que eu quero passar. Porque eu estou vivo e às vezes quando as pessoas estão vivas, não passam, se calhar, aquilo que tenho que passar para a pessoa. E se um dia me acontecer alguma coisa, aí é que vão me querer. Então é que eu estou a dizer, irmão. É que vão querer dar o reconhecimento. Por isso eu sou agradecido porque ainda hoje em dia me faço esse carinho. Não queres? Porque é que me dá força para vir aqui e falar contigo e... Exatamente. E a gente passar um bocadinho daquilo que é, mano. Porque falares que os meninos ficam um bocadinho iludidos às vezes que aquilo que é um pouco. Um pouco, mano. Porque tem muito mais para fazer e tem muito mais para ganhar. Às vezes a gente leva as coisas na brincadeira, tudo bem, a gente brinca porque temos que bater mais as coisas na brincadeira. Mas, mano, eu acho que às vezes fico iludido com o pouco. Que há muita coisa para eles fazerem, mano. Muita coisa e boa. As fotos, mano, é... Mano, quem quer acertar... Com que idade é que tu começas a mentalizar? Não, é isto que eu quero. Mano, eu nunca consegui me mentalizar de verdade porque foi tudo muito rápido. E agora vou vivendo, vou aprendendo, vou vendo algumas coisas, vou passando por muita coisa e... Eu não posso tirar uma pessoa assim. Faz o que eu te digo, né? Tipo... Não posso, mano. Porque cada pessoa tem a sua cabeça, cada pessoa tem... Não. Mas eu tento passar. Porque agora eu já tenho pessoas que podem olhar e podem dizer assim, não. Se quiserem, né? Se quiserem. Eu passei por isso, mano. Eu estou a passar. Agora, quando um te falavam isso, eu pensei... Não. Essa pessoa aqui não gosta de mim. Eu pensava assim. Não gosta de mim. Eu estou a fazer certo. Porque eu jogo bem. Quando tentavam te chamar a atenção. Ah, não. Eu pensava assim. Mas essa pessoa está mais disto por quê? Seria fácil a acontecer, não é? Eu pensava assim, mano. Infelizmente, eu pensava assim. Mas vou passar por todas as coisas e vou... Agora vou passar por todas as coisas e vou... Agora vou passar por todas as coisas e vou vendo. Às vezes vezes alguns meios também que tu diz. Compre aí. Mas isso aqui... Mas se eu falar contigo, tu não vais ver o que eu estou a dizer a sério, se calhar. Só passando pela... Mano, há coisas que vamos ter que passar para veres que é a realidade. Porque... Nunca estás preparado para enfrentar esse tipo de situação. Mano, por isso é que... Mano, por isso é que... Mano, Deus... Sem teres tido a experiência. Mano, Deus faz as coisas como têm que ser feitas. Entendes? Sentes que na altura então... Eu não tinha que ser um crescente, não tinha que ser um mestre, não tinha porque... Eu psicologicamente, a minha maneira de ser, não estava preparado para aquilo. Porque agora imagina que eu sou o crescente natural, como eu sou. A minha maneira de ser, como eu... Não dá, mano. Não tem como. Mas... A minha palavra, aquilo que eu passei, se calhar dá para explicar a outras pessoas que merecem. Não tem tanto como eu. Não... Não sei. Ou seja, se... Se... Tu tens ouvido as pessoas que te queriam bem na altura... Na altura. Provavelmente tinhas atingido... Mas não tinha nada disto, não é? Não tínhamos isto. Exato. Mas não tínhamos isto. Sim, era... Entendem? Era outra realidade. Eu também fizeste-me... Reconheceste-me no auge. Sim. Mano, se calhar tu não tinhas metade daquilo que eu tinha. Não é? E criaste outra coisa, criaste outra... Mano, isso é... Agora, eu admito... Sou humilde o suficiente para... Para... Não é? Para quem tinha que pedir desculpa, ou quem tinha que pedir desculpa... Já pedi. Mas a minha vida continua, mano. Sim, bola para a frente. A minha vida continua. Às vezes erro, às vezes não erro. Gosto de sair, gosto de beber o meu copinho, gosto de... Mano... Mas a minha vida continua. Porém está aqui. Qual é que foi o treinador que me marcou mais? Mano, os treinadores que me marcaram mais... Foi... César Nascimento, Luís Dias... O Jorge, que foi o treinador que começou comigo, não é? Que até hoje... Olha, e hoje em dia, é para tudo isso como é que é a vida. Hoje, ele cuida do meu filho. Ele é que leva o meu filho para os treinos. Com o filho dele, junto com o filho dele. Foi o meu primeiro treinador. O Jorge já passou, infelizmente. O Jorge já passou, infelizmente. Hoje em dia, é pre-diretor da formação de esporte. E... E... Mano... Tipo... Mas hoje em dia, por exemplo, o meu primeiro treinador, o que começou comigo, é o que cuida do meu filho. É... Agora o meu filho está na... É engraçado porque tu deixaste uma marca muito maior do que os jogadores que tiveram. Mas por isso é que eu digo... Mano, eu ainda fico... Sente-se esse carinho? Seja desadepto, seja da estrutura. Portugal, fora de Portugal, mano, é estranho, não é? É... Mas também o rei falou, não é? Quando... Quando se acham que eu sou bom... O pai falou... Quando o país chegava... Mas eu me dei a contar a ti, mano, eu tinha uma coisa que é difícil. Eu digo para você, é um dom. Mas... O dom... Mano, ninguém é perfeito. Existe ninguém é perfeito. Não tem. Isso não... Não é? A gente pode procurar. Não existe. Mas... A gente nasce sempre com um calco que devemos nos dar. Eu nasci com um talento. Nasci com um dom, mano. Um dom, que eu vejo o outro. Sim, sim. Mas não há o resto. Não há o resto, sabe? Que eu... Eu vejo miedos que têm muito talento, mas não têm o resto. É o quê? Tu para seres grande, não é? Tu tens o teu resto. O quê? Me estás a trabalhar. Ser humilde. Responsada. Mano, eu não era... Eu não falei nada nisso. Tinha um talento. Deu até onde deu. Marquei uma geração. Tudo bem. Eu não fui ao resto, irmão. Ele tem uma ética de trabalho... Ele tem tudo isso junto. Sim. Não é? Imagina que eu conheço tudo junto. Eu não era cristiano. Se calhar eu... Não sei quem é qual era. Nem eu sei. Era zoiling. Tinha uma coisa que o Deus me deu. Não aproveita aí. Eu aproveitei até onde deu. Mas porquê que achas que isso aconteceu? Viste que tu foste cedo para a academia. Tu tens o bom apoio da família. Mano, não... Achas que foi companhias? Não, não, não. Mulheres? O que é que te... São coisas... Mano, é a nossa cabeça, irmão. É a nossa cabeça. Não há estudos para... Não tem, não. A gente pode tentar, pode... Não tem isso para explicar. O que é que aconteceu. Entende? Não tem isso, mano. Isso é... São coisas, não é? São coisas que... Estão vivendo. Que têm que acontecer, não. Mas é o que eu digo. Hoje em dia, eu pergunto às vezes. Falo com a minha mãe. Falo com o meu padrão. Falo comigo. Imagina... As pessoas que me conhecem, adoram-me. Sabem como é que eu sou. Eu sou assim, irmão. Eu sou assim. Não tem até que não mudo. Sempre igual. Mano, eu vou ter que ir mudando também. Quando estavas lá em cima, quando estás cá em baixo... Igual. Igual. Estás sempre igual. Igual. Mas eu fui passando por várias coisas na minha vida, irmão. Fui passando por várias coisas na minha vida, irmão. E vou aprendendo. Mas apesar de que a vida é... Chama-se de ser vida. Vais aprendendo. Custa a Deus. Agora vamos fazer o que, irmão? O que é que eu vou fazer agora? Não consigo voltar atrás, irmão. Não dá. Mas se não dá para passar, aí colocou para fazer. É algo que me deixaste extremamente orgulhoso porque tu me deixaste sempre fiel a ti mesmo. Está a ver? E a verdade? Combinámos quando? Ontem. Não aparecia. Mas não é maldade. Está bem? Mano, são coisas que vão acontecer. Está a ver? Eu até disse... Não. Aconteceu alguma coisa. Não, mas não me digas disso. Aumentas até de comunicação passou um dia. É que cada vez. Só que... E o... Tu sentes que... Quando acontece essa fase... É mais ou menos quando assinas o teu primeiro contrato... Oh pá, mano. Não vou falar... Tu assinares o teu primeiro contrato profissional muito cedo, não foi? Muito cedo, muito cedo. Já tinhas o quê? Treze anos? Não. Antes. Antes? Deixas anos. Deixas anos. Deixas anos. Deixas anos. Deixas anos. Deixas anos. Fui para o Sporting com sete, oito anos. Já falei oito anos. Que não estive aquela... Não é? Não é? Depois assinem logo uma pina ao contrato. Logo. Mas mano... É... Mas é um ponto de diferença. Não tem nada a ver com agora. Porque agora é... O... O... As vezes as minhas... Eu ouço a Sousa palavra, as vezes. As vezes as minhas que estão na equipa principal do Sporting. Que não recebem dois, três mil euros as vezes. Se na altura... Se na altura... Mano, eu já recebia mais. Já tinha um contrato. Quanto é que assinaste o teu contrato? É pá mano. Não quero te falar agora assim de outras pessoas. Porque não... Não tenho noção certa. Eu já falei em algumas entrevistas. E pronto. As pessoas sabem mais ou menos o que é que é. Mas... Mano. Na altura era muito dinheiro. Mas agora... É o que eu digo. Agora... Qualquer miúdo... Que tenha minimamente... A noção do que é que é jogar a bola. É um milhão mano. Sabes que eu tenho uma... Uma visão. Mesmo por causa da minha área e tudo. Da preparação física. Hoje em dia eles tentam formatar e... E dão muito valor a parte física em vez de ser a parte do talento. São roburas. São roburas. Uma profissão. Então antigamente era mesmo isso. Se calhar também derivado... É o contexto da atualidade. Não é mano? Agora já passamos tudo o que acontece. O jogador tem mais um dedo. O pessoal já... Tem mais um dedo. É muito sensível hoje em dia. Hoje em dia tu já sabes que o jogador... Partilha a balneário que o nosso gosta de homens. é bem aceito, já fica no campeão porque assumiu que gosta de homens mano, tipo hoje em dia é tudo mano, isto é joga-se mais o extra futebol do que o futebol exatamente, isto aqui é um negócio mas antigamente tu vies jogadores como o Ramon Gingaloso tu hoje não vês, vies jogadores como o o Penovo, tu não vês tu vieses o Marabona o Neymar é o único mas o que é que diga o homem não joga nada mas estás a ver, eu vejo muito similidades contigo é, mas eu sou uma coisa que eu sei porque as pessoas dizem assim o Neymar se não for se não fosse rotulado eu acho que eu já tinha balador é ou não é? mas o fora do campo que é para tu seres o exemplo porque tu tens de ser uma superpeuta na música, no rock no ballet mano todos aqueles que foram grandes são loucos eu não digo que eu sou louco mas mano, eu sou o que eu sou está vendo? mas eu sei que não sou muito também, não é? o que é que eu vou fazer? mas é engraçado como é que hoje em dia tu não tens de estar preocupado só com jogar futebol tens de construir toda uma imagem extra futebol tu tens de ser a pessoa perfeita isso não existe em lado nenhum tens de ser a pessoa perfeita é engraçado e eu penso que o Cristiano tem uma boa máquina nesse aspecto não é boa mano, ele não tem boa máquina ele é assim ele é milenário, bilenário, não sei a conta do homem mas mano, ele é assim, tu vês porque ele já não tem que mexer nada a ninguém e tu vês e tu vês como é que ele ele fica chateado mano ele quer mano é a maneira dele ser é a maneira dele, ele cresceu assim não digo que é a mãe ele é assim mas o Neymar por exemplo também tem um é super acompanhado pelo pai e não consegue montar essa imagem não chateou com o pai mano o homem sim mas o homem é milenário, o homem é bilenário não sei a conta dele mas mano, é a maneira dele ser agora, que ele joga muito a bola agora as pessoas querem perfeição não existe, isso é nos filmes mano e mesmo as pessoas que fazem filmes tu vê o que acontece no dia a dia a vida, a vida é vida eu vejo muitas vezes um perfil similar ao teu porque mas é eras crack e também muitos episódios extra não foi foi que me que me mas também graças muito a mim que eu também queria isso mas hoje em dia hoje em dia não seria assim esse cara faria as mesmas coisas mas de outra forma não ou não mano, tu conheces também tu conheces muitos jogadores e tu veja o que é que eles jogam mano sim, eu lembro muito de os jogadores que jogavam lá no norte acabavam o jogo e já estavam ali em Lisboa e agora não vai imitar só vem de jato não vem de jato é o tempo mano mas a gente não se pode só que eu já disse agora eu sou o meu suficiente para reconhecer mas tem que ser, tem que ser será que tem a ver com esta geração com a juventude num dinheiro logo tão novo com uma quantia tão grande de dinheiro antigamente eu comprava carro agora como é que eles sabem já na casa vem de jato o taxi deles é jato o jatinho deles vem mano está tudo bem mas a privacidade é diferente as pessoas que eu tenho portado de frente a mídia mostra aquilo que eles querem a tomar mas na altura não mano e não é tão longe a gente vai se queixar a quem pois é agora vamos fazer o que irmão não dá para queixar é aguentar e seguir a tua vida mano que eu ainda tenho algum para viver e passar o que eu puder passar na humildade sem querer faltar respeito a ninguém fazer a minha vida como eu gosto agora vou deixar de sair quando eu tinha que deixar de sair não deixei vou deixar de falar as coisas que eu sinto não mano vou fazer a minha vida eu acho que tu fazes muito bem em falar e em expor toda toda a tua vida porque há muitos casos similares ao teu que quando é aquela transição de futebol das camadas jovens para o sénio que pronto existe ali um e ali tu tens de ter alguém que podia não mas que é empresário não treinador mas eu não treinador não é mas é na estrutura que o clube tem porque na minha altura eu tinha eu fiz a seleção A em 2004 no europeu por secolário eu treinei com a seleção A fui chamado para treinar com a seleção A o Ronaldo apareceu também sim o Ronaldo já estava lá já estava lá mas o Ronaldo não casa à parte mas a gente fala do Ronaldo um casa à parte português como eu tu não vai ter comprado não eu não acredito tem jogadores diferentes jogadores mas não sou comum não vai encontrar mas não vai ter sete ou oito não sei bolas dores diz-me um português vai conseguir fazer isso a gente tem que ser humildes mais ou outro qualquer no mundo que vai fazer isso é o que for de normal não é mano não é mano é fora de sério a gente tem que respeitar isso agora é o que eu digo nós temos falado das pessoas normais que o Crescendo não é uma pessoa normal em tudo foi uma pessoa que achou com aquilo mano é uma coisa dele a gente não pode ter que ir a comparar e tu podias tudo bem eu podia e o resto mano que eu tenho que que não é igual ao dele não é mano a minha maneira de ser não é igual a dele a minha maneira de pensar não é igual a dele sim ele diz que é o secado pelo trabalho se fores dar se fores comer a casa dele mano ele é mas ele é mas ele é assim e eu também quero dizer ele é assim mas não é nada a mudar e isso é coisas dele exato e agora no mundo no mundo que a gente vive a gente vê não é mano as pessoas gostam da mano a gente todos trabalham para ter uma boa casa a gente todos trabalham para ter um bom carro a gente todos trabalham não é mano mas isso não uma boa família isso é mano mas nada é perfeito na altura então em 2004 chegaste a seleção A eu treinei com eles tudo tudo porque porque as pessoas que estavam lá não me meteram na equipa principal no suporte sim eu já deveria estar lá agora um minuto com 15 a 16 anos joga à vontade na equipa principal qual é o problema sim eles agora apostam não é era isso que eu estava a referir no início hoje em dia existe uma facilidade de uma aposta nas camadas de jovens hoje em dia muito maior hoje em dia tu chega num balneário matado do balneário são jogadores que tu conheceste na formação não é? você te está à vontade estás em casa não é? não é? mas naquela altura agora não tu chega mano o Bernardo chega ou mano todos os jogadores chegaram com eles mano estão na seleção juntos todos os jogadores é é diferente mano sim sempre está à vontade para estar ali antigamente não não equipava no balneário deles não vinha por fora havia estatutos mas também é complicado uma hierarquia que tinha que se respeitar era complicado era complicado era muito complicado eu equipava no meu balneário o Ropper levava a roupa ao meu balneário eu equipava na formação depois é que ia para treinar com eles não equipava com eles não convivia com eles não nada disso mesmo treinando com equipar não não havia distinção não almoçavas com eles não jantavas com eles não dormia nada mano não não mano esquece isso isso hoje em dia é incansável hoje em dia é incansável hoje em dia é incansável fazias logo um post no insta ah mano eu não sei o que não sei da onde isso é discriminação isso é discriminação é um problema do canal era logo mano tem coisa mas vamos falar tem coisa agora que eu vejo naturalizar mano tipo assim o treinador agora está assédio né ai ai já vês mas ele é quem ele é homem ou ele é mulher é assédio mano no trabalho é trabalho ele é um homem normal mano ou gosta de dinheiro ali tem coisas muito boas ali ou me manda uma mensagem assédio não sei o que mas tem que ter cuidado com isso é a mesma coisa por acaso a história do assédio é engraçado porque é se gostarem é assédio se não gostarem é assédio ah mano assédio agora tudo é assédio não podes gostar com o teu filho que é não sei de onde que é que tu oh pá Deus um livro mano hoje em dia as pessoas estão muito sensíveis não é mas a sociedade está existe agora a cena do cancelamento oh mas dá tudo há palavras que eu nem sei é assim a vida é assim irmão porque a gente tem que se blindar a isso é engraçado que normalmente são pessoas que defendem a liberdade de expressão mas se tu tens uma opinião diferente és cancelado não te deixam as premisas tu a tua opinião a mim não dá para me cancelarem mais já me cancelaram eu estou tranquilo e é engraçado falares nisso porque esse treinador está queimado já estou a tentar que não mas o homem é bom o homem é bom mas eu fico eu fico eu fico mano eu não entendo mano fora do campeão eu não sou normal mano se ele gostou da rapariga qual é o problema sim que entendo só de ele mandar uma mensagem a rapariga ele é homem mano se ele tivesse as mulheres dizem assim feito alguma coisa à força é outra história mano é nada contra as mulheres não é nada nada respeito massa já a dizer nada a coisa mas eu estou a minha opinião temos irmã filha filha tudo as minhas irmãs namoram com elas mano está tudo que eu vou fazer o que aí não é mano isso é normal é vida agora a gente trabalha com mulheres as mulheres querem ser iguais aos homens ou querem ter o mesmo ajuda mano querem ter o mesmo tratamento igualdade direitos ganhar o mesmo dinheiro tudo bem mano é verdade hoje em dia a mulher já independente hoje em dia a mulher já até o canal e eu acerto sabes que na mas agora o que trabalhas comigo não posso mandar uma mensagem para ti fora do trabalho sim gostei de ti não dá isso é sério ainda se tivesse sido a obrigar alguma coisa mas só mandar mensagem é normal agora que falas nisso da igualdade dos direitos está ligado com o que a indústria rende se na parte feminina não rende os milhões que rende na parte masculina não pode haver igual já está a pumbar a mulher já faz vida do futebol sim a mulher já tem contratos a mulher já tem já pode agências de jogadoras já pode não ser igual mas estás a ver se a indústria não faz dinheiro a igualdade por exemplo na américa a seleção feminina já está a receber mesmo que a masculina e não existe mas tem mulheres portuguesas que recebem muito mais do que os homens tem jogadores que vão para fora que têm contratos melhores do que agora a gente não vamos falar é o que eu estou dizendo não vamos falar de coisas que são coisas vamos falar do cristiano vamos falar dessas coisas assim que isso são coisas a parte irmão jogadores a parte um jogador normal pode fazer vida pode fazer vida top a minha mãe trabalha mil horas por dia tem uma vida top não digo top mas ajuda-me eu preciso ajuda-me ah mano o meu quadrasto não trabalha muito mano um jogador recebe 10, 20 mil euros mano é muito dinheiro irmão isso é a média de um jogador na liga nacional? depende do clube mano há muitos jogadores mano porque isso é assim todos os meses tu tens 8, 9 mil euros não é? 8, 9 mil euros mano é dinheiro mano só gastar eu não vou comprar roupa mano mas depois que vai andar para uma casa o problema é isso quando o futebol acaba é que vem o problema mano não é enquanto tu jogas quantas horas? 8, 9 mil euros achas que teria de haver um aconselhamento melhor seja de inclusar não é a nossa cabeça irmão é a nossa cabeça tem que partir mesmo tudo eu vou dar a outra decisão a minha mãe mano vou falar o meu padrasto vou falar pessoas que eu conheço não tiveram isso mano e tem a vida deles minimamente a minha mãe falta-se alguma necessidade aqui e ali mas não tiveram isso não é? por isso é que eu quero dizer às vezes não é o acompanhamento não é o empresário não é o empresário mas o empresário está ali para ganhar dinheiro também sim é esquece a minha mãe a minha mãe não é? toda a gente está para fazer dinheiro somos nós mano ele ajuda-te ajudando ele também somos nós mais um jogador é mais um jogador é tudo o resto não o pior é quando acaba o que é que achas que te extrai mais um jogador na carreira? é tudo é tudo que envolve o futebol é tudo que envolve o futebol não é tudo que envolve o futebol não é tudo que envolve o futebol não eu não me deixava entrar no sítio e diram ainda eras bem novo mano eu tenho várias histórias de vários jogadores acho que estavas com duas mulheres mas era terrível estavas com duas rapazi mas era terrível mas isso é tudo é tu és aquilo que tu tens infelizmente não é nada tu és aquilo que tu tens por isso mano não é para o que eu digo eu também não posso dizer eu aprendo de passar um pouco daquilo que eu aprendi eu gosto que ainda tenho muito mais para aprender a gente tem que cuidar dos nossos mesmo ali quando foi a tua transição para o futebol sénia depois não chegaste a equipa lá de Sporting como é que foi? não, eu não cheguei eu estava lá eu estava lá irmão tanto que eu estava lá que da formação que tu tens poucos com o nome que ainda hoje em dia eu já não jogo futebol na televisão há anos irmão tu tens lá mesmo na academia vários irmão vários irmão vários o que foi aí tu tens a tua estrela eu fiz aquilo que tinha que fazer ou aconteceu comigo aquilo que tinha que acontecer eu vou entendendo com o tempo só que o problema é hoje em dia com tudo aquilo que está à volta do futebol há pessoas que estão no auge mas quando o futebol acaba é complicado é complicado é complicado é complicado não tem porque eu ganhei rápido mas também perdi rápido por isso eu estou de boa não estou de boa mas eu vou me fazer na minha vida está a ver? é, claro que é acontecem coisas comigo que todo mundo sabe eu tenho que me aguentar eu tenho as mesmas pessoas de quando eu tinha a quando eu não tinha que eu sei que eu posso contar que ali eu estou tranquilo claro que posso com necessidades às vezes não estou bem às vezes eu vivo a vida você tem muita diferença imagina com o estilo de vida quando tinhas que era jogador e agora é muito é muito é muito mas qual foi a maior extravagância que fizeste? sei lá eu não tenho dinheiro em fase não tenho dinheiro em fase vou fazer alguma mas no bom nível na altura na altura sei lá eu tenho mais é não podia ter mas mano não dá o meu caminho não dá eu tenho que ter o básico o básico o básico o básico só que as pessoas que gostariam é isso as pessoas que gostariam com o básico o meu básico para mim parece que eu estou pintado duro não mano é o básico eu visto o mais barato que existe a única coisa que eu vou gastar em dinheiro é no meu cabelo não é? tenho que ir arranjando não posso ficar carrega eu vou ficar mais feliz mas mano eu estou de boa eu graças a Deus acho que ainda não estou com o pessoal se já estive já passou estou de boa estou de boa estou as pessoas que eu sateadas com isso está vendo? sentiste alguma fase da tua vida em que foste abaixo psicologicamente? ah sim muitas vezes não sinto muitas vezes isso se calhar eu queria fazer mais ou penso que poderia ter feito mais por algumas pessoas não dá mano está vendo? não dá mas agora mas tu ainda fostes tendo várias oportunidades na altura a tua empresária não era? não mano era cá quando chegaste a futebolcena mano eu tive com uma empresária eu tive com 10 empresários que foi o Jorge Santos e o Jorge Lentes mas quando eu já contei essa história muitas vezes mas mano não tem nada a ver com a empresária isto tem a ver com aquilo que tu rendes e com aquilo que tu és porque se tu não és aquilo que eles querem acabou mano cada um é a sua vida eles têm filhos têm família tu na altura saís-te? eu saí do Chelsea e fui para o Massama não é desvalorizar o Massama que é uma casa com tudo e bem que tem muitos amigos até hoje mas foi um Massama é uma filial de Sporting também era 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 agora acho que já não acho que era um pequeno atual não sou muito ligado ao futebol era não sei mas isso é tu és aquilo que o que tu tens ou que tu a dar às outras pessoas é aquilo que tu vales entende? mas por isso é que às vezes eu digo assim mas o Figo saiu do Barcelona para ir para o Madrid não é? os adeptos e o Figo não prestam o Figo é um BZT não é? mas se o Figo estiver na trocaria o Barcelona vai lhe dar que? pois as filhas não passou por aqui isto é assim irmão toda a gente quer não é? mano isso a vida é assim aquilo que tu és aquilo que tu podes dar quando tu deixaste poder dar mano fazes-te a vida irmão fazes-te a vida fazes-te a vida fazes-te a vida irmão fazes-te a vida fazes-te a vida as pessoas vão estar aqui para te apontar porque tem muita gente que quer ser aquilo que tu és mas não tem coragem eu sou aquilo que eu sou mano e sou muito feliz assim se eu morrer amanhã mano eu estou bacana eu sinto-me feliz com aquilo que eu sou erro pra caraças às vezes sou mau pai às vezes sou mau filho mas sou uma pessoa normal mano tu enquanto atleta tu tinhas cuidado com a tua alimentação nada mas hoje não tenho mano ainda não tinha mano como é que eu compreio? na altura que eu até queria treinar-te era para tu começares a época eu disse o que? o que que eu disse? já 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 agora até amanhã não era profissional mas tudo não é aquilo que os poucos têm por isso é aquilo que eles dizem só que eu vejo eles todos a fazer aquilo que eu fazia até mais mano quando eles têm a oportunidade eu quero que eles faziam o que? caro é mano o jogador é vai doce e os poucos não estão ganhando menos eles estão bem mas são poucos mano tu vais ouvir sempre eles a chorarem eles vão chorar é uma tentativa não é? não é? não é? não é? não vale a pena não é? na atualidade fala só do Paim fala só do Paim o Paim é que é o destruidor um lifestyle que pronto é esbanjar esbanjar depois acaba mano logo se vê a tornar a faixa vem outros tu achas que existe uma tu conviveste com as duas gerações Fico, Rui Costa etc e agora com esta geração infelizmente não teve a oportunidade de conviver com essa estrela sim mas conheço conheço um pouco conheço um pouco conheço um pouco e conhece a história e a personalidade deles a principal diferença para os jogadores de hoje em dia como estávamos a falar da geração que são assim muito florzinhas etc por exemplo hoje em dia tu estávamos a falar em 2004 Mourinho lidava com homens achas que impacta o sucesso de hoje em dia mostras-te a ver hoje mostras-te a ver hoje mostras-te a ver o Mourinho diz-me uma coisa diz-me estás-me a falar isto do Mourinho agora porque o tempo estava a passar na internet estava em casa estava a passar e tu viu o Mourinho num videoclipe de mano desculpa a resposta dos pretos mano tu vê o Mourinho no videoclipe no hip-hop lá dentro ah mano isso é loucura hoje em dia eu vou tipo porra não Mourinho eventualmente perdi o respeito por ele não mano há 5 ou 6 anos atrás não via ele a falar ele era a polícia e lá dizia que o Mourinho está a não sei fazer o que mas não mano isso é publicidade irmão isto hoje em dia é tudo marketing mano se tu montas uma boa imagem irmão vês isso no Brasil mano o Brasil dos cantores músicas de sucesso mas é isto irmão isto tu estás a fazer agora dar os teus parabéns já estás-nos perto irmão eu não sei o que é que isso vai dar se vai dar ou não vai dar mano mas a minha imagem eu estou-te a passar a minha história eu não vou ganhar nada a conhecer irmão não é eu vim porque sou teu amigo há muitos anos tenho um respeito muito grande por ti e vim mano porque podia ter ido a mais de 1500 irmão fui ateu até agora acho que foi é o segundo que eu faço a ver irmão se é para a gente brincar a gente brinca se é para a gente mano e é disto eu gosto de não não porque eu te conheço não porque eu te conheço eu te conheço e pronto agradeço pelo convite feito é muito bom mas isto vai ganhar a tua vida é a tua vida é o teu trabalho é o teu investimento é o investimento que eu estou a fazer então é o que eu estou a te dizer mano isto aqui mano nós somos amigos mas isto é para ti nem para mim isto não é nada eu vou te dizer a mãe não pô mano tu fizeste comigo isto não mano não é é a nossa amizade mano é o que eu gosto de te ter mas sabes que eu também já estive a pensar noutros projetos porque eles estão toda hora no tiktok e eles estão toda a casa bola no mestre e ainda fazemos com alguma coisa relacionada mas tu é construir mas tu quer construir isso no principio tu quer dizer é isso é maluco é isso é maluco é isso é maluco é o bombado não sei o que é isto é branco eu juro te mano não sei como é que é construíste a tua cena e aí eu acompanho tu mano internet esquece não tens como não acompanhar mas estas em casa a gente está de tracos esquece estamos sempre a consumir estamos e agora depois as pessoas quando tu conseguem que as pessoas vão dizer, foi, este é só, este é a mesa, não, mano, aquilo que passaste. Se eu tivesse oportunidade também. Se eu tivesse oportunidade também. Estás a ver? Mano, isso aqui é para estudar. As oportunidades criam-se, não parece, não é, mano? Ah, isso é muito tempo, isso é, já não, não é, tá, mano, gostei assim, mano. Tu depois, então, foste para o Massama, como é que... Não, depois foi para o Massama, já era maluco, fica pior ainda. Eu não queria fazer nada, ainda pensei que tinha... Mas que, desanimaste? Não, mano, aí é que veio para o Inverdadeiro, aí é que eu comecei a, mano, a desleixar. Quando eu comecei a engordar, não é, porque tu deixas fazer aquilo que tu estás sendo, que é, tu tens um... Tu no Sporting, eu sinto uma preparação física rigorosa, ou não? Não, mas tu tens uma rotina, mano. O jogador tem uma rotina, o jogador não é o seu normal, mano. Não é o seu humano. Tu tens uma rotina, pois tu dizes os jogadores que largaram o futebol, mano, que tens poucos que não engordam, que não ficam independentes, não é? Tens poucos. Olha, o exemplo que tínhamos com figos. Mano, vai. Não, o figo está ali, está terminado. O figo está... É dos poucos. Mas, o João Figo também tem um bocadinho mais... Mas, tens vários. Mas, na maior parte, sim. Eu já venho uns tantos que não vale a pena falar, tanto eu vou dizer que a gente está a lhes dizer que está mal. Mas, mano, é raro, mano. O teu corpo muda, porque tu estás habituado a uma rotina. Podes comer tudo, mano. Eles comem tudo, mano. Sim, porque tu queimas bastante, pô. Mano, todos os dias, de manhã. Todos os dias a treinar, se calhar há midiários. Agora, depende daquilo que tu queres para ti, depende daquilo que tu queres para ti, está-te ouvida. Quem é que tu queres ser? Por isso, quem segue a regra é um jogador. E quem não segue, mano, é um jogador. É normal, lá. Um jogador. Mano, isso agora tudo depende daquilo que tu queres ser. Quando deixas, mano, engordas, mano. Engordas, ficas gordas, barriga, mano. Eu não fico em vergonha, mano. Mas tu, tu sempre conseguiste, tu criaste um nome, como queres que fosse, eras reconhecido. Então, sempre foi fácil. Até hoje, mano. Tu ias seguindo. Mas também é derivado a um monte de bocadilho que eu também faço, não é? Às vezes, ou fiz, ou... Que agora, não é? Tipo, aquilo que eu faço, mal ou bem, passa, não é? Na altura, tinha... Há sempre aquela repercussão negativa, quando acontece um episódio extra de futebol. Mas eu estava a falar mesmo da parte de futebol. A marca que tu deixaste, tu arranjavas sempre cu. Porque... Não, mano, mas é o que eu estou a dizer. Mas quando eu... A primeira oportunidade que tiveram para me... Para me cortar, cortaram. Não, foi com 21, 22 anos. Mano, a vida de só ser com 20 anos. Fui para o só ser com 20. Como é que era a vida, lá em Inglaterra? Mano, não gosto. Andoio. Nem visito a avô. Mas era... Não gosto, longe, mano. Tipo, não gosto, mano. É a vida que elas têm. Mano, eu estive a trabalhar agora no Algarve. Estive a trabalhar lá num bar. E já estive a trabalhar lá, não é? Mas tenho que trabalhar, não tenho que fazer alguma coisa. E, mano, e vejo como é que os... Os estrangeiros se divertem. Mas acho que as pessoas não podem julgar porque no país deles eles não têm isto. Entendes? Eu, como eu gosto de viver, ou como eu vivi, era assim, mano. Fui parar longe, tudo bem. Bom dinheiro, bom coisa. Mano, mas tens os estrangeiros que são humildades, mano. Eu tenho entrevistas. Eles são depressivos, mano. Agora, porque as pessoas que me dão têm perguntam-se porquê? Mas tu tens tudo. Mano, às vezes que não é só dinheiro, não é? Tem tudo o resto, mano. Tem tudo o resto que tu tens que estar. Tem tudo o resto, menos uma vida como deve ser. Não têm, eles não têm. E se acontecem pessoas, eu não vou falar o nome, mas tem pessoas que não sabem fazer uma coisa, uma história. É uma coisa normal, não é? Uma história. Não sabe fazer uma história. Não sabe. Nunca brincou. Se nunca brincou, como é que ele vai saber fazer? Não sabe. Pode ter dinheiro todo do mundo, mano. Só que só para aquilo... Mano, eu respeito, eu respeito, eu respeito e fico feliz, porque na velhice deles eles vão estar mais que bem. Na velhice. Agora, se calhar, eu não vou viver aquilo comigo. Mas não aproveitaram a... Mano, está bem. Eu sou milionário, tu vais-me pedir. Já, mano, eu vou-te pedir. É uma estuteira, eu vou-te pedir. Se tiver que pedir, eu não tenho vergonha de pedir, mano. Só para si, já vou-te pedir. Podes mudar ou não. Caso eu venho me ver, não sei onde. Está a ver, mano? Se eu tenho muito ou tenho pouco, o que interessa é que eu vou viver ao máximo? Mano, eu estou a viver a minha vida agora, eu sou burro. Está bem? Tudo bem? Mano, eu vou-te pedir. Eu não passo mal para caraças, às vezes. Mais comida. Normalmente, não ando sujo. O meu cabelinho está a cair, porque eu estou a ficar velho. Estou mais gordinho, não tenho a dominar. Mas eu estou a ir, irmão. Eu estou a ir. Então, agora, na tua rotina, tu ainda continuas a jogar à bola? Cortaste completamente. Tenho medo de me aleijar. Não, não é? Tenho medo de me aleijar. Mas eu fui jogar à bola, alejei, também. Banda de dor. Está aqui, mano. Quando me pagava, eu não estava a jogar. Agora, vamos jogar à bola. Está bom, então. Está bem, eu vou jogar, mas às vezes fico com a cara da camisa. Não sei, é um gato que está sempre... Existe algum risco, porque tu sabes que... Não, mas eu vou-me nos ajudar. Imagina que tens uma retura de ligamento. Não posso citar o bem da tempo, mas não. Não estou bacana, mano. Sim, isso é... Não, não gosto de jogar à bola. Só que querem uma de boas jogar à bola com os dois, querem-me atropelar, mano. Com medo dos bacanas, querem... Não dá. Está bom. Mas tu também deixaste de acompanhar a atualidade? Não, não é deixar de acompanhar. Não é deixar de acompanhar. Mas tu sentes, tu, mano. Eu já joguei a bola na minha vida toda. Eu sinto... Porque eu vejo jogadores muito fracos, mano. Eu vejo jogadores muito bem. Qual é a tua opinião sobre o futebol atual? Mano, não, tem jogadores muito fracos, mano. E eu tipo, eu digo assim, mas por... E aí eu que eu fico chateado. Aí eu que eu fico chateado. Nesse, nesse... Se tu tivesse nesta era, tipo, uma cena... Ah, mano, porra, até hoje ainda estava a jogar a bola, mano. Estava a jogar, estava a jogar. Só que eu fico, porra, mano. Mas eu estou mesmo aqui a jogar a bola. Realmente, hoje em dia... Talento, realmente, vêsse-se uma diferença nos dias de hoje. Que é... Muito agrada, mano. Se fores um robô e cumprires, pronto... Não, tens de trabalho, tens de trabalho, mano. Porque o futebol hoje exige muito mais... É muito trabalho físico. Acho, eu acho, eu acho. Mano, é muito puxado, mano. É muito puxado. Tu tens de cuidar mesmo. Senão, não dá. É muita parte física, é? É muito psíquica. É muito... Porque... Por isso que eu estou a dizer com os jogadores com aquele talento. Talento, mano. Não, mano. Hoje em dia... Vês algum Fabio Paim antes? Ponto, dá? É, mano. Eu só vejo um. Só vejo um. Atualmente. Atualmente. O Neymar, mano. O Neymar. Mas faz isso, leva amarelo. Irã. Ele já nem vestiu os meus pátios. Não dá, não pode. Faz assim. Amarelo. Ó, mano. Mano, futebol é... As pessoas vão para futebol, não é para se distrair do... Acho que um bocadinho, mano. É como a música, irmão. É, na nossa altura a gente vibrava muito o fenómeno, o luxo e etc. Por isso eu coloco, mano, que eu estou a falar sempre. Porque eu gosto de ver documentários. Era outra história. Eu gosto de ver documentários, mano. Vejo muito documentários. Porque eu... 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 Eu ia-me cobrando muito. Mas foi a mim, tá vendo? Eu não gosto muito de passar. Às vezes eu falava, mas... Mano, eu vejo documentários e eu vejo... Eu vejo, mano, isso acontece com as pessoas, mano. Eu vejo, tipo... Mano, agora eu vi o Justin Bieber, mano. Sim, sim. E o Justin... Tinha tudo e... Não, tem tudo. Tem tudo, irmão. Não lhe falta nada. Acho eu. Sim. Acho eu. Não o conheço. Não sei se eu não conheço o homem pessoalmente. Mas, mano, o homem está... Não sei se é depressivo. Não sei se o homem já não... Ele agora fez uma... Não, ele... Uma reabilitação. Mano, mas ele estava... Mas estava mesmo... Ele não quer fazer mais, mano. Já vai dizer uma coisa. É a falta de quê? De mulheres? Sim. Não falta de mulheres? Isso não te falta. Não sei, irmão. Não é falta de mulheres? Não falta de mulheres? Não falta de mulheres. Não sei, irmão. Ele quer que o homem vá cantar. O homem tem que cantar, já. Ele é o Bieber. Ele já está a Bieber. Se calhar é a pressão. Tu sentiste muita... Eu não senti nada, mano. Porque não foi rápido. Não, mas... Tive-se logo desde o início, mano. Mas, não senti nada, não. Eu lembro que tu ainda eras mesmo miúdo e já tinhas aquela pressão mediática. Eu fiz... Eu fiz aquilo que eu queria fazer. Contra algumas pessoas, contra... Mas, eu fiz aquilo que eu queria fazer. Eu não posso queixar, mano. Está a ver? Eu não posso queixar, mano. Eu fiz aquilo que eu queria fazer. E vou continuar a fazer o que eu quero fazer. Mas, agora, claro. Eu não posso pensar só em mim, né? E isso é que eu digo às vezes. Ela fala com a minha mãe. Falamos muitas vezes. Às vezes, ela diz. Mas, filho, estás de frente. Eu não estou de frente. Eu não estou de frente. Só tu calma. Mas, eu tenho um filho. Eu tenho uma filha. Mas, nem o meu filho fala comigo. O meu filho é, mano. O meu filho fala comigo. E eles gostam de jogar futebol, né? E eu acho que, às vezes... Agora, eu fui ver o jogo dele e disseram-me isso, mano. Disseram-me isso. Disseram-me que evitam e chamam o Fábio para ir. Mas, eu não entendo porquê. Não, eu entendo porquê. Para lhe proteger um bocadinho. Estás a ver, mano? Porque, mano, a mentalidade dos meus agora é diferente. Eles com tudo e quando nada chegam... Mano, é complicado. Mexe logo com eles. E eu, tipo, fui lá, fui ao jogo dele e eu disse... Pá, antigamente eu dizia assim... Mano, espera aí. Ele é filho de quem? Ele é teu filho? Não, mano. É verdade. Porque, chamando o meu novo, mano, tem um bocadinho aquele rótulo. Está vendo? Infelizmente, para o miúdo. E eu, agora, sou pai. E agora, eu entendo chegar um bocadinho aquilo que me diziam. Mano, mano, não posso fazer nada, mano. Não posso ter como eu fazer agora. Agora, o que é que eu tenho de fazer? Para o meu filho, eu tenho de fazer o melhor. Só para o meu ouvido. Tudo bem. Só para o meu ouvido, mano. Já para o meu, eu sou o pai dele. Vou sofrer na mesma. Mas, não posso meter um chip na cabeça do miúdo. Mano, não posso. Mas, graças a Deus, Tente-lhe acompanhar, infelizmente, o menos possível, mas sempre acompanhar. Não está sempre presente, mas estou ali. Eu estou ali, para ele. Estou ali, para ele. Agora, mano. Estás sempre em contato com ele? Não, sempre. Sim, mano. Até me mostras, mesmo, só fico chateado com ele, que ele não matei no telefone. Às vezes que eu ligo, ligo, não matei, fico chateado logo, mano. Logo chateado. Só que eu quero que ele seja um homem, mano. Gostaria que ele fosse um homem. Agora, não posso que ele seja o homem que eu quero. Não é, mano? Que isso é vida. Não é, não é, não podes colocar essa pressão. Exatamente. Então, tem que ser o que tem que ser. Exatamente, mano. E o... Não sei. Estás é que lhe dar a força para ele não seguir sempre em frente. É por isso que eu estava a ter de dizer, É, mano, vou fazer o que agora? Pessoas que eu tenho que, não é? Que é a minha família, não é? Mas, pessoas que vão... Vou dizer o que agora? Fez? Ah, mano. Vou dizer o que? Agora, e... Não dá para voltar para trás, não é? Tu, a nível de convites... De... Abaixo de carreira, convites no mundo do futebol. Mas, é assim, é assim. Treinador... Eu acho que eu mostro muito aquilo que eu sou, tá vendo? Tá vendo, eu não... E isso acaba por deixar algumas... Fecha-me algumas coisas, porque é assim, mano, eu sou isso. Mas, aquilo que eu aceito, também me prejudicam muitas vezes. Com pouco, eu fico feliz. Porque sabes que há sempre, bom... É um jogador de futebol. Não, mas já sei ter algumas, é por isso que eu estou a dizer que eu não vou a todo lado, mano. Eu não tenho que dar a minha cara a todo lado, eu não tenho que fazer aquilo que eu nem quero fazer. Não é? Eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Por exemplo, se... Eu estou numa posição que eu posso... Você é um jogador, um tempo nas camadas de óleo... Não dá para ser... Eu vou prosseguir os jogadores. O jogador vai na noite e eu vou estar lá. Vai me encontrar, vai para dizer como. Se ele jogar muito, eu não lhe vou chatear. Eu pago-lhe bebida. É verdade que na tua altura... O jogador meu que choca muito, mas tem vários assim. Diz ele para não sair, ele vai deixar de sair e não vai jogar mais nada. Na tua altura, os clubes tinham espiões na noite? Não, mantém as pessoas, os que não gostam de tipo. O pessoal que fica lá contra lá... Os que não gostam de tipo. Mantém uma história. Eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história aqui. Essa é para o corte. Estou para aí. Estou para aí. Estou para aí. Estou para lá. Estou para lá. Eu vou te contar uma história. Fora. Eu estava no Levereense. Eu estava no Levereense. Estava em casa, mano. Estava em casa e disse, porra, só que o presidente... O gajo estava bem doido. O gajo deixou-me com a carrinha do clube, mano. Carrinha com as fotos do clube. Eu disse, porra, não. Isto tem que sair. E eu gostei. Uma foi para discutir com a carrinha. Do clube. A carrinha, a tirar o levereiro, a tirar o levereiro, a tirar o levereiro da foto. Mandaram para o Brasil. No outro dia. Oh, mano. No outro dia. O levereiro da foto no coiso do clube, mano. Naquele nome do... Na porta da discoteca. A carrinha. Como é que eu fui para a discoteca? Oh, meu Deus. Mas, olha, eu era assim, mano. Sabes que era assim, mano. O que é que eu ia fazer? Mas, no final das contas, é a tua inocência, mano. É a tua... Estúpida, mano. E a minha maldade, irmão. Tu não é maldade. A minha maldade. É mesmo assim. O clube é que eu estou assim com a carrinha do clube, mano. Com as fotos do clube, estou indo para a discoteca. Eu? Ai, caralho. E os colegas foram comigo e ninguém sabe. O que é que ele te disse? Ah, o que é que eu estava a ser rico? Já está a me amostar. Eu, mas não vou te contar. Porque já falei o nome do clube. Não vou contar mais, está bom. Tu depois também entraste no reality show, não foi? Vim para o, né? Não, não me convidaram. Foi o que é isso? Estou a convidar bem, eu também estou a precisar, vê se me levam aí. Olha, fica aí o convite, não é? Vê se me levam, porque também estou a precisar. Pois estamos a fazer com que você... Não dá mais canal, não é? Não dá mais canal. Exatamente. Vou levar bem da gente que está a precisar, não me levam a mim, eu também estou a precisar. Enfim, qual então? Secret Story? Não, estive no Louvontópolis, uma semana, já, se esforçaram. Esforçaram-me logo, já, não é? Não queria fazer isso, só comer e rir. Ah, nem vai, nem vai. E aí estive no Longo Lan. Mas lá? Estás-me a puxar, não para nada. Não, 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 não. Nem no Splash. No? No Splash, nos mergulhos. Ah, já? Já fui ao final, não é? Eu tinha a ideia que tu tinhas, sim, do Splash, só lembro que tu teres ido à final. Isto é uma foto. Tinha a ideia que tu tinhas ido a um Big Brother também. Não, ainda não. Pode ser que agora me chame, não é? Ah, isso eu não devido. Não falta nada. Se me chamarem, estou... A gente vai puxar aí a mídia e... Eu estou pronto. E o... Estou a precisar, só estou a chamar pessoas que vão precisar. Eu estou a precisar, estou a levar bem da questão. Não, não levantou, como é que foi a experiência? Não, sei o que é isso. Não, foi bacana. Estão me deixando uma semana, porque eu estava a comer bué. Estão me deixando uma semana, só estou a estforçar. Só comia e ria. Não, tu faz aqui, faz aqui. Não, o objetivo era... Mas aquilo tu tens que fazer, não. Tens que dar, não. Humano, eu... Tens que esperar. Humano, aqui... Aquilo é para esperar. Não, tu tens que dar problema, irmão. Eu não estou a dar. Mas nenhuma rapariga lá... Não, não, eu estou a pensar o que é que vai passar. Não, eu vou ter mais fome, na casa estou a comer, na rua. Não vou fazer como. Estava a viver com as minhas boas, irmão. Não, mas tu não... Estavas a pensar já... Não, tu tens maluco, irmão. Chego na rua, chego na rua, nem comida... Não, comida vou ter sempre que a conta já. Mas eu estava com a mulher, não é? Ah, na altura estavas... Estava... E o que é que ela disse? Estavas entrado no... Não disse nada, só uma zé. Quando ela viu, já estava no programa. Vai fazer o que no programa? Vai, irmão. E o Lovantop era... O objetivo é conquistar a Zé aqui, a Top Girl, não é? Só para ver como é que é. Uma semana. Está a ser fora. Aquilo é... É muito manipulado. Vocês recebem... Indicações... O que é que tem que fazer? Humano, eu... Espicaça. Eu quero ir para o Vitorão, vai entrar na Zé aqui. Está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem. Quer ir para o Vitorão, está bem. Vamos mostrar os segredos. Não dá. Não, para acaso não. Acho que não. Acho que não. Deixam-vos agir, não é? Na neutralidade. Interesse é que... Mas eu fui explodir, não tem problema. Não, para acaso não criem conteúdo. Que deem audiências ao canal. Ya, que eu estás dando. Humano, isto é assim a vida, irmão. Tu tens que dar para receber. Se tu não me dás, exatamente. Se é algo que a maior parte das pessoas não percebe. Quando criem conteúdo, etc. As pessoas percebem. As pessoas percebem. Mas não querem perceber. Tu tens que dar para receber. Tens que dar sempre. Estou. Nem que sei. Dar um porco. Mas tu estás-me a dar. Eu estou-te a dar. Não é? Eu vou receber alguma coisa disso. Não estou a ver a falar. Humano, mas... Visibilidade, mano. Visibilidade. Exatamente, mano. E partilhar. E meter aí todo mundo. Isto é assim, mano. E era o que eu tinha dito. Eu já... Anda aí com os projetos. E... Não, não estás armado. Não vou falar um nome. Não estás armado no outro também. Eu bebo projetos. Até agora nada. Quê? Não vou falar o nome. Não vou falar o nome. Qualquer dia também vou... Eu vou me bater. Não, mano. Porque... Não tem problema. Até que eu não os cumprisse. Imagina. Imagina. Não é? Eu tinha a falar contigo. Não tem problema. Permete-me um boi a nada. Vinha a falar contigo. Que o convidado que teve aqui. No episódio anterior foi o Paraíso. Quer dizer. Um benfiquista. Sportinguista, né? Mas o Paraíso... Ficas associado ao Sporting. Não, mas o Paraíso... O Paraíso é um gigante. É um gajo que trabalha muito bem, mano. Sim. É o rapaz aqui da zona também. Não é meu amigo, mano. Rapaz aqui da zona. Não é meu amigo, mano. Assisti a todo o crescimento dele. Mano, é quinto, mano. Mas o gajo é... Pá, estás a ver? Começou tipo naquele tipo... Entraste aos palhaçados a ver. Dei cá está. Não. Ele começou porque era um rapaz extremamente tímido. E depois... Era para começar. Não é meu amigo, não é meu amigo, não é meu amigo. Ele assim... Ele te explicou no podcast. Ao criar aquele tipo de conteúdo... Ah, agora... A chavada já me conhece. Já consigo meter conversa. É verdade, irmão. Tu tens que ganhar a informação. E funcionou? Mano, claro que funcionou, não é meu amigo. Porque... Quando ele lançou aquela parola... Isso te dá uma questão também de autoestima, mano. Quem dá autoestima, tu também vais... Como é que é que é que é que é que subires nos estádios cheios de gêmeos? Agora que falas de autoestima, porque há muitos jogadores que nos tremos arrasam, chegam no jogo... Mas acho que é que é que é que eu vejo bem. Tremem todos. Sabes que é que eu vejo muito bem. Mano, tu tens que ter coisa, mano. Depende. Tu tens que ser... Mano, como é que eu vou te explicar isso? Tens que ser tu, mano. Eu já fui ao concertos de outras pessoas. Eu fico arrepiado. Mas isso é... Mano, tipo... Tu na situação portuguesa já encontras os jogadores na situação portuguesa, mano. E lá não. É normal. É uma foto. Se o que é sendo sair... É completamente diferente. Se o homem sai à rua... Não é como outros jogadores. Mano, eu já vi. Eu já vi isso, mano. Eu já vi isso. Por isso isso depende, mano. Isso é... Agora, todas não estarem cheios. Mas também... As pessoas que eu acho que elas estão vendo, não é o pai? Eles querem... Eles querem ver o... Eles querem ver o... Eles querem ver o homem, mano. Eles querem ver o homem. Tá? Porque está toda a pessoa um pego aqui dentro, sabe? É o pai. Querem ver o pai. Mas... Mas... Mas tu... Eu só tenho que ter toda a vida. Escrever o pai. Aí está... Isso é assim, mano. Mas... Mas... Fata... Vocês trabalham nessa parte psicológica no clube? Não, não, não. Não, não. Não trabalhas isso. Não é isso, mas ganha com a experiência. É o caldo. O que os jogos... Ah, sim, mano. Não tens com... Mas eu joguei... Por exemplo, em um parque... Na seleção portuguesa. Não, mano. Na seleção lá. Mas jogaste lá as escamadas jovens. Era pouca gente. Ida pouca gente. Era. Claro, mano. Não é como agora. Pouco sub-21 de agora. Sub-21 de agora é uma outra... Mano, claro. Mas são jogadores titulares do Benfica. São jogadores titulares que são caras do futebol, mano. Na nossa altura, não, mano. Não é uma nossa... Mano, é o que eu tenho. A mídia. Mano, na minha altura tu tinhas quantos jogadores a jogar na primeira equipa? Queres quantos dias? Um ou dois? Para isso, estou agora no Benfica, tens três, quatro, cinco. Podem não ser todos portugueses, mas jogam na seleção não sei de onde. E é tudo sub-21, é tudo 20, ninguém, 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 não. Agora é diferente, irmão. Porque... Agora é fácil. Está mais fácil, não é? Fácil. Não, não está mais fácil. É fácil. E... Seja a nível de contratos, seja a nível de... Mano, é fácil. Chegares a... O futebol agora é uma... Como é que fiz? Como é que fiz? É um negócio. É um negócio. É um negócio, mano. É um negócio. O que é que achas dos valores que se pagam sem dia para o meu jogador? É o correto. É o correto, mano. É que dá para caráter. Eu só pago aquele que eles podem pagar, mano. Porque é o correto, mano. Não. Mas quando pensas, por exemplo... Não, não vou pensar em mim, mas já passou... Não, mas... Não, mas... As transferências antigamente, todo este fenómeno foi... Agora está a subir. Porquê que está a subir? Porque quando entra mais dinheiro, se entra mais dinheiro, vai subir mais. Eu lembro, mas antigamente era extremamente difícil. Mano, antigamente era dinheiro, era muito dinheiro. Mas agora, mano, cresce. Isto de imagem é muito importante. Cresce. Mano, as empresas vão... Eu dou-te a minha imagem, não é? Eu sou super, não é? Olha, nem vamos doer. Eu meto até o teu lado. Do Grealish. Aquele do City. Ah, do... Não, não, não. Na verdade. 103 milhões, mas... Não, mas está a ver. Mas se calhar subires. Só porque ele é tipo uma cópia do Beckham. A nível de imagem. Mano, no outro dia... Eu vou te contar essa. Eu vou te contar essa. Estávamos num... Onde é que é? A discoteca em Lisboa. Não vou falar, não vou falar o nome. Vou te falar. Estão no... Aqui não há censuras. Ao lado do... Duarte. É... Agora em Monde, hein? Vê-nos. Sabe quem estava lá? Sabe quem estava lá? Sabe quem estava lá? Quem? Bala atrás. Ele está agora na Suíça, acho que... Ah, mas claro. Mas estava lá. Estava cá. Mano, eu estou a ouvir o homem. Não, porra. Ninguém acreditou. O homem está aí. Não estou a reconhecer. Estou a reconhecer. Estou a pensar que é um... Black qualquer que está... Mano. Tu ficas assustado, mano. Porque eles andam aí. Só que tu não o reconheces. Ao fim. Eu não sei, mano. Fingi que te reconhece. Não, não fingi, né? Mano. Ninguém deu aquela moral, mano. E o tipo, eu vi o homem, mano. Também não... Fiquei com aquela vida. Não, não. Chateou o homem. Deixou o homem aí, né? Mas também vai afustar o meu... O Balotelli também... O Balotelli também tem aquela imagem extrafutebol. Mano, mano. Mano. Ele é aquilo que ama. Joga para a caraça da bola, mano. Mas é isto que ele é, mano. Ele não quer, tipo, agradar àquela... É aquilo que ela... Agora... Na minha conta, sei com que eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada. Se eu já tivesse construído um... Ah, pá, tudo bem. Sou aquilo que eu sou, mas com alguma coisa... Eu não fiz... Não fiz nem um texto daquilo que o homem fez. Sim, eu... Mas não se pode comparar a essas pessoas porque... Eles fizeram. Foi campeão, sei lá... Acho que foi campeão do mundo pela Itália. Não sei, mas não... Mas não ganhou muita coisa. Mas também é diferente, mano. Tu não sentes que um jogador... Por exemplo... E essa é uma das principais diferenças de... Antigamente para agora. O jogador sul-americano. O jogador que era da Itália, etc. Era muito valorizado e na altura português não era. Hoje em dia inverteram-se os papéis. O jogador português é tipo uma... Certificado de garantia. Mano, o jogador português está muito... Mas por causa de tudo o resto, né? Porque tu tens... Mano, se tu falas da seleção portuguesa, De um jogador que não está numa equipa super. Diz-me um. Tu achas que é... E tu que trabalhaste com o jogo. Eu vou pedir desculpa, vai falar do do Braga, é só. Que é um super jogador também. Tive pena de não assinar pelo Wi-Fi. Mas todas. Mas alguma coisa aí que está por trás que... Que não está explicado, meu irmão. Porque... Era o que eu te ia perguntar. Tu que trabalhaste com o Mendes... Achas que aquela explicação... Mano, claro. Alguma coisa... Mano, ele vai para fora ou tem um contrato por... Mano, porque ele está a aguentar e ele está a andar. Entende? Mano, porque... Mas achas que é muita diferença deles estarem nos melhores públicos. Tu vai ver o que é que vai acontecer? Se ele vai sair para um grande que ninguém está a esfera ou não. Mano, o rapaz está a aguentar porque alguma coisa por trás é muito forte, mano. Então... Mano... O sonho de qualquer jogador é jogar no Benfica, Sporting ou Porto. Agora atualmente também Braga. Braga é um dos grandes. E o Braga já deve... A nível de salário... O Benfica está a fazer tudo para ter um homem. O Sporting está a fazer tudo para ter um homem. O Porto não saber que ninguém está a falar do Porto, mano. Alguma coisa que não está a falar. A nível da... A seguir... É afasta, mano. Na seleção em geral, tu concordas com aquela expressão que eles dizem que a seleção é de Mendes? E não é? É de quem? É do Fernando? O senhor Fernando é sua. A seleção é sua. Nada. A seleção do Jorge. A seleção do Jorge, do Cota, do mais velho. É ele que faz a... É do Jorge, a seleção. A seleção dos jogadores. A seleção dos jogadores. A seleção dos jogadores. Porque... Este país não é do Sr. Marcelo. É do Cristiano. É do Cristiano. É do pai. É a pessoa que manda a fazer mais coisa. Então achas que... Imagina? Eu não acho, irmão. É mesmo assim. É? Então... Ah mãe. Então se... Imagina um jogador que não encaixa naquele estilo de jogo? Do... Que estilo do jogo? Ser do Mendes? De... Caixa? Se é domingo encaixa, se é doutor qualquer não sei, vai encaixa, encaixa. Então o poder dos empresários chega a esse nível hoje em dia? Oh mano, então, vê a lista dos jogadores e vê o que é que se faz ali. Isso é... Por exemplo... Nem tu estás com a palavra, é Deus! Porque a Macena imagina, tu... Tu acredita que se ele quiser um momento de nós jogar na seleção? Eu acredito. Estamos de acordo. Eu acredito. Mano, isto é da maneira, isto é assim... Porque... Realmente tu já vi ele fazer transferências, tu ficas assim... E eu? E eu? E eu? E eu também... Ficas a pensar das transferências assim... Eu não sei... Isso é para pagar um favor... Então eu não sei... Estou aqui... E pronto... E acaba por ser... O futebol está meio viciado... Porque... Há jogadores que têm muito mais talento... Que é exatamente... Quando tu despontaste... E hoje em dia... Se calhar... Se tiver o empresário certo... Vão conseguir fazer uma carreira fixe na minha... Isso depende de tudo... Isso depende de tudo... Isso é o que... Eu disse a dizer ao bocado... É ter as pessoas certas... Não era certo... E irem contigo mano... Ah mas... Tu também não podes ser fraco né... Porque não é... Repá... Tens que fazer o mínimo né... Tens que fazer o mínimo né... Tens que fazer o mínimo... Sim... Tens que... Pelo menos garantir o serviço mínimo... Ou então ainda está de pé dentro do campo... Estás de pé dentro do campo... Já vai dar certo... Porque... Já... Já vi os jogadores dele... Pronto... Que ele fez três transferências... Não... Os dois não têm um jogador fraco... É? Já se calhar tem um... Não tem jogador fraco... Não tem jogador fraco... Fazer uma boa seleção... Não... A nossa seleção... Não estou a falar de português... Da seleção de Portugal... Fazer uma boa seleção de quem a gente ia... Mas ele tem outros jogadores... Não tem outras seleções... Sim... Sim... A nossa seleção... É das seleções mais fortes que tem... Sim... A nossa seleção mano... São todas jogadoras top... Atualmente... São todas jogadoras top... Tu não tem nenhum jogador... Não são jogador top... Exatamente... Então... Diz-me que não são jogador top... Tens razão... Estás a ver... Mas... Não tanto mano... Não tanto... Talvez o Rafael... O rompeiro da seleção é top... Tudo é top ali... Tens jogadores que se calhar... Pá... Já deviam ser o Rafael Leão... Acho que já... Uma nova geração... Mas... Vai entrar a nova geração... Mas... Vai sair a quem? Pois é... A jogador top... A nova geração... Mas... O pai... Mais uma vez... Falou... Não... O pai falou... Que ele não vai sair agora... Ele só vai sair... Não sei quando é que ele vai sair... Por isso... O... O Leão riu... Então isso... O Leão... Não mostrou os dentes... Só o riu... Tem que aceitar... Seu pai não quer sair... Vai fazer conta... Ninguém vai jogar mais... Não joga só... Não vai jogar mais... Então... Sou pai... Ele... Tu que foste atleta... Como é que... Como é que achas que... Isso é de um desporto coletivo... Como é que achas que essa situação funciona num balneário? Não... Eu estou... Eu estou de acordo... Mano... Seu pai... Seu louco... Eu sei bem... Mas sai... Imagina que eras tu... Não... Eu... E não era o pai... Que estava lá... Era... Se não fosse o pai era eu... Exatamente... E vão tirar... Não vão tirar... Vão dizer o que é pai e sai... Eu... Sete... Ou oito... Vão dizer para sair... Guilherme livre... Só sai quando quer... Pô... O Cristiano... Isto só vai... Em 2024... Jesus... O Deus já não joga... Em 2024 ainda vai o Europeu... E eles já... A carreira se calhar é... O Deus já não joga... O Bernardo Silva já não joga... Só vai estar... Eu não digo nada... Não... Ainda vai jogar com o Cristianinho... Vai... Só se calhar... Eu acho que vi uma notícia hoje... Que eles iam jogar no Sport... Mano... Eu vi essa coisa... Eu acho que é o nosso homem... Era eu? Mas é... Tu... A nível de... Cô, tu é rijo... Não dá para falar com... Ah... Vais de ok no homem... É mentira... Tá bom então... Eu ia perguntar... Se você vai voltar a jogar ou não... Se vai voltar a jogar ou não... Se vai voltar a jogar ou não... Com essa barriga... Eu já não consigo... Eu vou ser uma bola... Eu vou ser uma bola... Eu estou a ficar uma bola... Jogar não... Jogar não... Tu ainda... Ainda te vires a... Fazer assim... Um comeback... Aonde? Hum... Um... Só cantar... Se alguém quiser fazer alguma letra para mim... Eu vou cantar... Cantar... Eu tenho que seguir meus sonhos... Mano... Ser rapper agora... Alguma coisa... Mas uma boa música... Não posso cantar... Hoje em dia... Mano... Mano... Isso é uma coisa séria... Jogar a bola nunca é na série... Isso não é brincadeira... Mano... Ainda quer viver mais um tempo... Não dá... Só o... Aquele do Macheter aqui... É que ia morrendo... E agora está a jogar mais... Jogou... Voltou mais forte... O Eriksa... Oh... Meteu o pressmaker... Foi o único... Já viste o pressmaker fazer isso? Mano... E... Há países que ele não pode... Ele pode fazer tudo... O pressmaker lá em Baterra... Os dois... Mano... Ele não tem nada disso... Não sei... Já meteram o coração... Mano... Por acaso... Viste o jogo hoje... 6-3... Mano... Mano... Oh mestre... Estou falando contigo... Que tu achas o coração maluco... Não me cobrinhas no teu coração... Se tu é maluco... Eu digo as coisas que é verdade... Mano... Mas não vi nada... Não vi... Só sei que deram 5 ou 6... 6... Só sei disso... Claro que alguém... Da minha família aporta também... Talvez ganhe o dinheiro... Que é para isso... A gente... A nível de... De referência... Qual é que é a tua referência? Nacional... Romaldinho... Romaldinho... Não vai... Mas se não... Fez alguma? O Cris... Fora, o Cris... É o pai mano... Fez mais alguma sencela? Não, mas tem figo... Mano... Tem os jogadores antigos... Sendo um extremo... Mano... Eu nunca fui muito ligado ao futebol... Mano... Eu não sou um... Muito ligado ao futebol... Mano... Eu que achei com esse nome... Mas eu não sou muito ligado ao futebol... Mas estou muito jogador assim... É engraçado... Mano... A nossa vida é isso... A nossa vida é isso... Mano... Mano... Eu gosto de ver coisas que me fazem rir... Fora do teu... Não... Fora do teu trabalho... Já vivias aquilo o dia todo... Todo... Não... Todos os dias... Eu gosto de ver coisas que... Que me fazem... Ficar feliz... Mano... Futebol... Mano... Jogo grande... Mas... Da seleção... Claro... Mas não sou muito ligado ao futebol... Achas que a nossa seleção vai ganhar o Catar? Nem que só... Não temos hipóteses? Não... Vai aqui? Ganhar... Desculpa... Agora não... Não... E aqui? Nós vamos ganhar o mundial... O Catar... Ah... Não sei... Achas que temos hipóteses? Mano... A nossa seleção é das melhores... É das melhores seleções... É das melhores seleções... É das melhores seleções do tema... Mas não sei... Mano... Os últimos jogos que eu vi... Mas... O que é que achaste? Não... Não... Não achei que foi aquilo tudo... Mas... O europeu... Pensaste que íamos ganhar? Acho que ainda fui milagre de trás... Ainda por céu... Que nos deram... Bola no post... Bola no... Não sei... Não ganhámos... E ganhámos... O nosso Eder não nos meteu lá no coito... É verdade... Para já... O Eder devia sempre ir para o banco... Para não ser... Jogar também não... É... É... Quero ir para o meu irmão... Devia estar lá sempre... Sim... O Eder... Devia estar lá sempre... Devia ser vitalício... Sempre... Só entrar no campo do time... Não sei... Se não quiser repórter nos 80 ou 90, meteram o homem. Isso concordo plenamente contigo. Pessoal, o Éder devia ser vital. Sempre com um bocado. Foi uma falha muito grande quando passou o euro e não foi mais. O pai é maluco? Há quem já bebeu na tua taça, não é? É melhor aqui na tua taça. É de quê? É de culturismo. Mas podes beber, se quiseres. Mata aí um coisinho. Vai demorar muito mais. Queres o quê? Não. Que horas é que está? Mas estava gostado de falar comigo, não é? Está top, mano. Depois é diferente. Um gajo que quando está a falar com a família, conversa fluida de outra forma. Estou aqui a perguntar se... Porque isto aqui não é uma conversa daquela... Não, a gente temos que brigar um bocadinho, mano. Também porque não dá para estar sempre a falar de coisas bandas sérias. É a gente estar aqui no desconto. Diz-me. Estou aqui a perguntar se na atual altura tinham uma companhia de habilidades ou meditações? Nada, nada, nada. Nutricionistas, é isso? Só tinham... Posso falar? Ouvi a dizer que nas camadas jovens vocês até tiravam o sato de creatina e... Não, não, mano. Tinha um que era o Carlos Brudo. Ele é conhecido mesmo na academia, juro. É o Carlos Brudo. Só que ele era mais gordo que o... Tipo, o tio Marco, quando estava gordo, lembra-se? Tipo, 100 quilos. Era o Carlos Brudo. Ele era a nossa experiência física. Mas só que o gajo é mau, mano. Ele é risco. Só que eu pensava assim para mim, mano. Juro-te, mano. Vou falar abertamente. O Carlos Brudo, se algum dia me ouvir... Eu olhava para ele, mano. Eu disse assim, mas isso aqui é gordo. Como é que ele está a fazer a mim para fazer, 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 se ele é gordo? Mano, eu pensava assim para mim, mano. Burrice. Ele é que preparou todos estes jogadores químicos. Ele é que preparou todos, mano. Vamos lá. Vamos lá. Ele era... Ele era... Ele era... Ele era um... Também, mãe. Mãe. Mas não era... Mãe. Eu não gostava... Eu não gostava de ir ao ginásio. Mas é engraçado tu falares isso porque, hoje em dia, se não tiveres uma boa imagem para vender, não vão te comprar. Entende, irmão. Mas... E tu referes esse caso pelos vistos que ele tem conhecimento... Mano, ela é dos melhores... Mas se a imagem não me pede... Mano, hoje em dia, ela é que me recuperou. Eu tive uma lesão muito grave no joelho. Muito grave. Nem mais, mãe. Que dura? Não, mano. Foi menino, escartilagem... Mano. Menino, escartilagem... Tive uma lesão muito... Mano. Ele é que... Ele... Mano. 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 Eu sinto. E ele... Só que na altura, como eu também já não gostava de fazer ginásio nem nada... Mano. Ele... Mano. Só que ele era gordo. Eu disse... Mano. Mas esse cara tem barriga. Como é que ele estava a dizer para eu treinar? Eu posso comer tudo, eu não posso. Se eu sou magrinho. É engraçado que tu falares disso. Porque hoje em dia... Juro. É muito... Se não tens a imagem... Não vão pegar o teu produto. Juro-te, irmão. Juro-te. Mas ele é dois mil... Mano. Mas muitas vezes não tem a ver com o conhecimento e o nível de... Mano. Só que ele é... Mano. Ele recobrou-me do jogo de uma maneira... Mano. Até hoje, mano. Agora... Como eu estou com mais peso... Como eu estou com mais... Ele foi considerado um sucesso. Mano. Mano. Eu acho que pior era só ter a roupa. Mas sabes? O Mantorras. O que aconteceu com ele? Cartilagem e... Ele era mais velho. Ele teve ruptura de um... E ele foi mais velho, sim. E foi na recuperação. Imagina-te. Lembras-te daquela altura? O Benfica só tinha o Mantorras e o Simão. Não. E não tinha um homem a jogar, né? E o Mantorras... Como o Simão. Teve a mesma lesão. Não sei se tu te lembras. Também teve ruptura. Eu acho que era igual. Não. Teve. 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 Teve a mesma ruptura de ligamentos. O Simão. Foi operado e fez a operação. O Mantorras não. Infiltração. Mas cheirem-te nas cartilagens. Tirarem-te. Mano. Esquece, mano. É. Raspagem. E fica osso com osso. Toma. Esquece, mano. O homem até hoje é coxo, mano. Mas o Mantorras piorou. E quando operou, o joelho dele já estava completamente desfeito por causa disso. Ele foi infiltrado. Porque eles tinham que metê-lo hoje, mano. Só via Mantorras. Não sei se eu sei jogar assim, mano. E ele... Ficou todo arrebentado. Mano. É a mesma coisa que me dizem assim. Há pessoas que têm rupturas e conseguem fazer um jogo, mano. Sem ruptura mesmo. Não consegue. Não sei, mano. Mas também tem ruptura de ligamentos. Mano. Ou tu trabalhas com o corpo. Tu sabes o quê. É complicado. Tu quando tens ruptura de ligamentos, o teu joelho escola. Tu não estás gestado. Oh, irmão. E qualquer cena ficas com... Oh, irmão. Lembras de ficar com o joelho todo inchado. E fazer drenagem. Se eu não fizer ginásio, se eu for tipo um mês a jogar, se eu não fizer fortalecimento do... 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 Vanagem. Há. E... Incha. Eu toco assim que sinto. Vo... É. 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 E a recuperação, se não for, vai ir feia. Não. Se não for da feta, esquece. Ficas tipo uma perna e nunca mais fica simétrica com a outra. Ficas tipo custo. Por isso é que eu digo esse cá, Bruno... Mano, esquece. Muito bom, muito bom. Só que eu na altura burro, no meu momento em barriga. Afinal, o meu não é o melhor... Mas... Tu te engineered barriga esta-me a mandar esforçar aberto? é só burrice ou não? é burrice e se acontece o que? do mic eu não sou cantor ainda vamos ouvir o rap rap do país é assim mais alguma pergunta aí? porque mas isso anda bem? sempre a bombar, não é? se não bombar não é culpa minha é culpa do homem é esse vai bombar bem e depois eu vou fazer bastantes cortes para a gente estar sempre a divulgar e o o que eu estava a te dizer a parte da nutrição e da preparação física hoje em dia o Benfica trouxe para cá o Benfica leve eles fazem muitos testes se o jogador não vai crescer até x ponto descansado mas agora mas agora o Benfica é assim exatamente e isso faz com que os jogadores que sejam bons tecnicamente tem que ser grandes tem que correr bem eu cheguei no Chelsea em Inglaterra meter uma corrida dentro de uma piscina vou meter uma corrida dentro da piscina a piscina com o teu visual à frente mas isso e só as perdidas nunca tive lesão dessa mas ok eu tenho que correr como você quer e ah mano dentro da piscina uma passadeira tinha uma passadeira e uma bicicleta mas tu ficas ali na verdade eu nunca vi isso isso é tudo preparações isso é tudo preparações que ele tem agora como é que foi a tua relação com ele não teve muita relação com homens eu não tinha aquela para ver eu fui para a segunda equipa mas fazia alguns treinos até a minha mãe uma vez lá que a minha mãe gostava do do Ashley Cole e do Drogba e do Drogba e da minha puta vazia mas tu vês-me neles mas foda-me lá com os homens eu não vou ver os homens é mentira, é mentira é muito emocionada é porque eu sou assim a minha mãe muito emocionada não vai de mãe eles lá em Inglaterra já eram mais humildes mano, jogador da top jogador que é jogador é humilde mano mano, isso é como pessoal que não tem dinheiro pessoal que não tem dinheiro é que mostra aquele que não tem exatamente mano, jogador que é mano, eu cheguei no Ashley mano, humildes mano humildes mano, humildes mano mano, pessoas bacanas mano muito fixe, muito fixe agora, os jogadores que não eram os jogadores é que são os os mais maniantes é, eles é que são os craques os jogadores que ganham ligas campeões fazem 1500 gols mano, isso é assim quem não tem dinheiro, mano nós, quem não tem dinheiro é que queremos fazer o que não dá é assim, é assim quem tem é muito melhor pelo menos da experiência que eu tive da experiência que eu tenho de muitas pessoas que eu tive quem tem é muito melhor é muito fixe só que a Inglaterra era um ambiente muito fechado não é que não gostava de lá de lá mano, eu sempre... clima também era mano, o clima, as pessoas, mano aquilo é um país à parte é um país tanto isso que agora é aquela porgaria de mudar de moeda ou de mudar não sei o que por causa da Inglaterra eu não quero saber de nada mas eles são um mundo só depois encontram-lhes num algarve bebam-se dentro do caixote do lixo não sei o que... para quê? então essa maluquice toda se vocês... oh mano, ali é riso raposas que falam, o irmão tem raposas que falam raposas não tomam é complicado e eu como sou de Portugal sou de Lisboa é complicado não sei o que tu veste da Cruz Vermeira não não é... não é... mas estavas lá muito ou... é lá que lá num dos cantores te veste a cantar é lá, na Cruz Vermeira num dos cantores não, não, espera aí dos cantores, que é dos cantores? vai-me para lá todo mundo o Dudu ah... mas vais falar do rei este também o Apolo o Apolo não é da Cruz Vermeira não é? não é verdade o Apolo, o Richie, eles são do outro lado o Apolo deve-me pensar que ele estava sempre com eles não porquê? o Apolo é desta zona, não é mãe? é desta zona aqui é sério eu lembro-me deles quando saíam todos à noite eles eram um grupo eles eram um grupo mas eles não são dali tu veste a ser cantor, artista? eu gostava, mas não sei cantar o Prodígio disse que hoje em dia é só não, mas que esteja eu canto a música dos outros às vezes melhor do que eles acho que seria funcionar a música da minha eu vou fazer o que? eu adorava já mandei mensagem a alguns gajos talvez me ajudam para eu cantar eu acho que eles devem pensar que estou a brincar sentes que que há pessoal assim conhecido em Portugal que é difícil ter contato que ficam não mas isto é tudo uma questão de ego é ego é ego é ego mas mas cada um que eu sou maluquíssimo eu respeito tudo porque há pessoal que depois não sei ganham uma década de fama e mas elas é que fazem bem elas é que fazem bem mas a vida é isto é como é que eu digo a um amigo meu mas a vida é uma bola é uma bola é uma nascida é uma nascida é como é cada um é como é vamos fazer o que irmão próximo programa onde eu vou te ver Big Brother não sei tu curtias esses formatos se me pedirem muito achas que é muita exposição não mano isso é para o Big Brother agora está para quem precisa eu preciso acho que eu me convidava acho que não sou uma celebridade mas sou conhecida mas metem lá pessoas que não são conhecidas e ninguém conhece não me convidavam porquê por acaso este último eu ainda não percebi mas deu conta que metade daquelas pessoas ali são pessoas que são conhecidas deles se calhar nós conhecemos de vez na noite claro que não isso é normal mas não mas isso é normal como é que eu digo isso é oportunidade eu precisava dessa ganhava uma pastiga mais uma visibilidade isso é bom como é que funciona quando entras nestes programas depois quando vens cá para fora isso é uma semana duas é uma fama instantânea e depois passou só uma fama instantânea não levam bastante a já não o que eu acho o que eu sei é aproveitar aquele tempinho aproveitar aquele tempinho é bom mas isto é muito a mais veste no futuro fazer algum investimento assim abrir um negócio algo que tu gostaste de fazer eu ah bem eu gostava algumas coisas que eu gostava mas é o que eu estou a dizer seria preciso ter o cash mas há uma primeira casa a pedir para não dar certo para estar a cobrar toda hora mas assim de ideias que tivesses o que é que gostava assim vou ser sincero atualmente eu vou fazer minha vida estive a trabalhar agora com a montaço na Algarve lá numa casa de um amigo meu que é um hofftof mas sou muito bom agora eu vou começar devagarinho tem que me fazer a vida devagarinho começando a fazer algumas coisas eu estou aberto para eu estou aberto para tudo para tudo entre aspas tem que fazer alguma coisa eu gostava de veste a criar conteúdo é uma coisa que eu acho que eu faço bem porque eu sou tens um enxugador de suporte sim isso era uma coisa boa mas eu não sei desplicar o que está a apostar nisso é o Nani é? o Nani está a criar conteúdo youtube youtube etc porque ela é tímido é muito tímido é um gajo fechado olha eu não sabia com a facilidade como tu tens a chegar a ter as pessoas tem muitos jogadores que vão ao programa dele de certeza é mais fácil mas não está a fazer programa mano está a fazer um conteúdo mesmo como apadrinha uns tornais etc ah não mas eles já faziam isso há muito tempo ele ajuda muito esses rapazes eles já faziam isso há muito tempo ele precisou de contar mas ele abriu restaurantes quem está ali à frente é amigos e família eles já faziam isso há muito tempo há muito tempo na minha ideia agora estávamos a falar de conteúdos eu pensei que ele estava também a fazer um não, não, não isso é espetacular mano a ideia que eu tinha dito estava-te a falar há bocado tanto a ti Sporting, Paraíso, Benfica perguntei para isso eu já não tinha falado coisa porque ele é top fazemos um review da jornada por exemplo agora vai ser o mundial do catar ah sim fazer umas ririnhas fazer umas ririnhas não só da nossa seleção se calhar também das outras quem é que são os favoritos quem é que tu aches que é favorito a ganhar? França? não é bom mano quer dizer agora é nesta liga das nações não consigo não tiveram assim grandes pingares aquilo que eu estou a dizer mano isso tudo muda é como eles chegarem lá e forma né isso tudo muda ainda por cima no catar deve ser difícil não, não, eu já estive lá como é que é? muito bom sério? não é tipo calor mesmo intenso mas tu tens estado com ar condicionado é fechado é mano no catar se quiser para chover o dia em 3 vai chover para o homem tivesse vontade de ir para chover mano é que a estelé é montado mano ah então na estelé eu estive no catar mas já mano há muito tempo já não é mas que a estelé nunca está há muito tempo e aquilo é mano o estelé fecha mas está a chover fecha fica o clima da mano aquilo é aquilo é então é o mesmo turninho não é aquilo é esquece esquece nunca pensaste na altura em guardar assim pelos paisares mas eu fui dos primários assim desde assim agora mas também há muitos jogadores a fazer carreira agora mas são jogadores da topa eu nunca fui jogada 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 da topa os jogadores que tu és bem melhor mano mano mas construir um mano por exemplo por exemplo eu estive na china mas eu era que mano eu comecei a ser do lado cabeceiro naquele tempo era não é como agora na china também na china estive em mano em um monte de sítios na rússia mas agora é que é diferente irmão agora é que é outro mudou né agora o pessoal labra mais as mãos agora é diferente estive nesses sítios todos estive nesses sítios todos mas agora é diferente agora é diferente porque esses mercados a nível financeiro agora 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 não podemos comparar vá mano agradecer-te este momento espero ter-te aí espero ter-te aí em próximos projetos estamos aí já sabes e é sempre um prazer mano és família e adoro a tua humildade a tua personalidade tu representas mas tudo que um jogador devia ser ah mano não gaste a repassar mas um gajo não pode obrigar a espécie de vida mas isto isto é mais tarde ou mais cedo eles vão entender tu és um exemplo para os jogadores jovens porque nem tudo só estavas contado como o pessoal peça estou aqui mano estou aqui mano estou atento atento faço a minha parte no meio da minha parte estou a tentar ir fazendo e há muitas distrações não é quando estás numa carreira mas é muitas muitas mas mano não há nada porque palavras eu vejo coisas palavras mano são palavras mas acho que às vezes não as vale nem as pessoas passarem que é para para depois dizer a dar o maluco narrador para ver ai já pode ser cá já dá-me a fazer ai já eu faço a minha parte eu faço a tua com outras pessoas a gente está fazendo a nossa parte não é quando é para abrir o olho tem que ser longe cedo senão chegas a uma altura não dá mas agora vejo que não a gente tem mesmo que teres mesmo que ir lá bater mano tens que ir bater lá tens que bater lá tens que bater lá para ver não é? como é que dito? vê para crer vê para crer se queres mais pagar para ver vai fazer o que aí? já sabem malta subscrevam o canal meu convidado estrela estrela de Portugal Fábio Paim olha eu ainda tenho a imagem de tu com as tranças grandes aqui já está caindo já está caindo estou a ficar velho não tinha mais rio não tem nada partimento vai ficar velho irmão vai ficar velho somos os dois isso é bom sinal é sinal eu gosto de ver mas elas estão cheias sempre é sinal que a gente está a viver mano não não como é que me viu como é que me viu eu não tenho mais rio não tenho mais rio não tenho mais rio se tu chegar tu tens de ter orgulho em cara a ficar velho porque se tu tiveres a ficar velho é porque estás a passar pelas coisas estás a viver é porque toda a gente está a ficar velho mano quem fica velho tem que estar feliz quem me deram chegar aos 100 anos mais coxo mano quem me deram irmão quem me deram irmão quem me deram irmão eu não quero ir para amanhã com músculo estar a morrer para que? eu quero chegar velho mesmo mudar uma fralda dizer o meu filho vai mudar a fralda então está bom cocô nasco tudo quero chegar velho mesmo pelo a cair ruga cabelo metade trança metade não tem só quer viver não me maquijar só quero só quero barriga está a sair não é assim não é nada quem morrer jovem eu tenho pena dele quero chegar velho mesmo velho não trocava sigam o pain nas redes sociais obrigado senão vou ter a comprar mais seguidores já comprei eu estou com medo bando seguidores falsos estou a ver gajas bem lindas com mais seguidores que eu como é que é possível agora já sei que dá para comprar vou comprar mas sabes que não compro não vai mentir estou a comprar mais seguidores mas fazem mal em comprar porque depois vão perder o follow up e estragam uma conta mas não então o Besso está tipo mas ninguém está me a seguir mas eu sou meio famoso bando noticias estou a ver gajas belinas com mais seguidores essa é quem não sei mais seguidores vai mandar uma mensagem quem quiser comprar seguidores diz não sei como é que é tem que pagar isso aí é vou comprar mais seguidores comprar eu também vou comprar uns tantos hoje em dia dá para comprar seguidores dá para comprar live eu meti no meu ISSA mano é eu meti mandaram-me mensagem para ir não queres comprar seguidores eu disse eu comparto seguidores comparto seguidores vamos fazer um negócio vou ter reação para comprar mas eu me ofereço seguidores não vou comprar não tenho guita eu vou comprar com homens para o meu filho eu dou um mundial eu vou ter comprar com homens e as coisas acabam por estragar a conta tu tens seguidores reais pessoas que querem mesmo acompanhar e se tu compras mas eu não sabia irmão deixas de a conta deixa de ter abri a parte de qualquer pessoa mas não sei quem boi de seguidores afinal como é ah muito bem mas é engraçado tu falares nisso porque gostaste dessa porque existe essa cena dos influenciadores tu és o influenciador tu falas tens voz as pessoas interessam-se pelo que tu dizes mas tu ficas um bocadinho coisa mano qualquer pessoa boi de seguidores e mano custa ganhar seguidores custa mano não é fácil não é toda a gente uma pessoa tipo qualquer que eu nunca vi mano uma coisa é que pessoas fazem novelas uma pessoa mas sei lá não sei mano uma pessoa tem conteúdo na internet outra coisa é uma pessoa que tu não sabes mano só é bonita bate seguidores mas isso é isso acontece fácil horrível seguidores fantástico se perdeste tempo hoje em dia uma mulher se fizer conteúdo no tiktok ganha com facilidade de seguidores mas melhor fazer o que mas melhor fazer o que os homens são sabes como é que os homens são não sei não não mas também calma ganha seguidores mas também não assim seguem muito a tua mas não não mas nunca vão nos dar moral eles ficam lá não sei bem de gosto sei bem de coração também não custa a reagir a todas as histórias não também está calma bem de gosto amor platónico qualquer história obrigado mas não sei se acontece bem hoje em dia oh mano oh mano instagram tu se entrares começas agora com uma mulher se tu fores ao instagram dela vai-se rir não quero não quero não quero é sobre o acimento o cara vai ficar com peladas aqui na cama é tipo o mulher o mulher tem as bem peladas aqui está bom o mulher só fica da boca o mulher o mulher o mulher tu tens de trazer o mulher aqui o mulher sabe é que ele vinha contigo mas foi o que foi jogar é o rei das mentiras ele ele disse o mulher tu vai mesmo lá comigo mas olha o mulher tinha uma cena o mulher o gajo era viciado no tranho ele é e ainda é hoje fomos a cascar ele é viciado no tranho mas olha o gajo tem o corpo do cara o mulher é viciado ele cuida só cuida se ele é um gajo com o corpo dele o gajo ele é viciado mesmo é mas é viciado com o corpo com o corpo dele ele gosta de estar bonito ele não gosta de ter barriga não é tipo eu é se tiver guita está a acabar nós vamos gastar esta coisa toda mano agora não vamos gastar isto tudo a desligar desligar a luz desligar a luz quem converte a luz aqui a si irmão o mulher a companheira a companheira desde miúdo e também é um rapaz que eu queria muito dele sem graça mas ele gosta tipo dele ele gosta do corpo o mulher é assim ele gosta do corpo dele gosta de sentar e ela é assim ele é viciado na cena dele ela olha para a espelha e diz e ela é assim ela agora tem mano se eu tivesse planta guita também tu ia sentar aqui ia tirar a camisola mano se eu fosse vocês por isso é que Deus não dá imagina o país todo fundo eu tiro a camisola mano eu tiro fica emocionado tiro a camisola ia fazer o podcast aqui desse menino digo-te assim mano agora pega na tua cama vamos ali na máquina mano é por isso que Deus não faz sou gordo tenho barriga e o carácter mano Deus faz as cadeiras bem eu com músculo eu sou um monte de cueca mano fico mau fico ambicioso fico louco tipo no amor fico maluco fico apaixonado dando com a mulher de mão de dada beijinho no shopping tudo mano eu não posso ter muito mano Deus dá-me músculo imagina Deus dá-me todo definido se eu ando assim com a barriga de morte e o carácter tem tanta tonilha lá na vossa casa barriga a morte o cara como é que vais me contar a dormir assim tipo sou maluco irmão fico maluco Deus não me dá estou defendido no frio na chuva sem camisa cara só de cueca ai mano e amor acaba isso não dá ainda vamos tirar foto da capa e tudo não dá irmão não se esqueçam para iAnderscore 77 vamos ver irmão e obrigado pelo convite sigam-nos nas redes subscrevam o canal partilhem muito a gente vai estar em